Olá meus caros, vamos conversar um pouquinho sobre um conceito que é tão importante e que às vezes é deixado tão de lado, é considerado sem importância nenhuma, que é o conceito do patrimônio líquido. Em geral até quando eu falo com os empresários, você que está assistindo a gente aqui e que toca aí a sua empresa, o empresário tem várias medidas para saber se a empresa está indo bem, se a empresa não está indo bem, eu penso o seguinte, que a melhor maneira de você saber se a sua empresa está indo bem ou não é o tal do patrimônio líquido. Para você entender a importância disso, eu queria te explicar o que é o patrimônio líquido que na verdade é um conceito abstrato, que está demonstrado no teu balanço, você quando pega o balanço aí da sua empresa tem lá o valor do patrimônio líquido e que pode te ajudar demais a saber se o teu negócio está indo bem ou se o teu negócio não está indo tão bem assim. Vamos entender o que é o patrimônio líquido? Olha só, imaginei, então você tem sua empresa, qualquer empresa tem uma série de direitos, uma série de haveres como por exemplo, dinheiro no banco, aplicações financeiras, saldo de duplicatas a receber dos seus clientes mercadorias e produtos em estoque, bens que estão lá no seu ativo, né? Então, desde imóveis até carros, até imóveis, cadeiras, computadores, equipamentos, máquinas e coisas dessa natureza, enfim, tem um lote grande de coisas que a empresa possui. Isso é o que a gente chama de ativo, né? Você já deve ter ouvido falar na contabilidade, tudo que são os seus direitos e haveres a gente classifica como se fossem os ativos. Do lado de lá, do outro lado, que é o lado do passivo, a sua empresa tem um monte de obrigações, qualquer empresa tem um monte de obrigações. Então, você tem, por exemplo, os seus fornecedores para pagar, você tem os salários dos seus funcionários para pagar, você tem tributos a pagar, você tem obrigações eventualmente bancárias, empréstimos, financiamentos e outras coisas com bancos para pagar, enfim, tem lá um monte de coisas para você pagar. Imagine que um belo dia você resolvesse encerrar as atividades da sua empresa, por isso que eu digo que é o conceito subjetivo, porque não é algo que você vai fazer hoje. Mas imagine que você decidisse fazer isso, o que você teria que fazer? Pegar tudo aquilo que está no seu ativo, todos aqueles bens e direitos que você tem e transformar em dinheiro. Então, o que está no banco já é dinheiro, mas, por exemplo, você teria que receber as duplicatas dos clientes e colocar esse dinheiro junto com o que já estava no banco, vender todo o teu estoque e pegar o dinheiro e colocar lá junto, vender as máquinas, equipamentos e bens dos seus ativos imobilizados e transformar aquilo tudo em dinheiro e com este conjunto de dinheiro, imagine, você ia ter uma pilha de dinheiro deste tamanhão aqui na sua frente. Acabou, transformei todos os meus direitos em dinheiro. O passo seguinte seria você fazer o contrário. Com este dinheiro, você chama todos os seus credores, funcionários, bancos, tributos, todo mundo para quem você tem alguma coisa para pagar e diz para ele, monta uma fila aqui. Pessoal, forma a fila e com o dinheiro de tudo que você vendeu do seu ativo, você vai pagando essa galera, você vai pagando a turma para quem você tem alguma obrigação para pagar. Quando você acabar de pagar o último, você vai olhar aqui para a pilha de dinheiro e vai ver que sobrou tomar alguma coisa. Isso é um patrimônio líquido positivo. Esse dinheiro que sobrou, que seria o que sobraria na sua empresa, depois que você tivesse pago todas as suas obrigações com o dinheiro dos seus direitos, dos seus ativos, este dinheiro é o tal do patrimônio líquido. Então, se você olhar no teu balanço hoje, você vai ver um número lá, digamos, 100 mil reais. Este é o patrimônio líquido da sua empresa. Então, quando a gente diz que o patrimônio líquido da sua empresa é 100 mil reais, o que nós estamos na prática dizendo, de forma subjetiva, é, se você não fizesse mais nada na sua empresa e encerrasse tudo o que você já fez até hoje, você levaria 100 mil reais para casa. A partir da compreensão desse conceito, você que é empreendedor, empresário, já sacou qual é a jogada. Todo mês você dá uma olhadinha no patrimônio líquido, se no mês de janeiro o patrimônio líquido era 100 mil, o ideal é que em fevereiro o patrimônio líquido seja maior, pelo menos em tese, né? De 100, digamos, sei lá, para 102 mil. Depois em março, 104 mil e assim por diante, esse patrimônio líquido vai crescendo, sinal que a tua empresa é saudável e que você tem acumulado mais bens e resultados positivos do que resultados negativos. Então, quando você pensar em patrimônio líquido, pense dessa maneira, como um importante indicador do desempenho da sua empresa. Se alguém me perguntasse, se você me ligasse aqui e dissesse Sevilha, não tenho muito tempo para cuidar dos números, do balanço, vocês fazem aí na Sevilha Contabilidade meu balanço, me manda, eu vou ser honesto para você, rapaz, eu tenho 20 minutos para olhar aquele balanço, não entendo a maioria das coisas que está lá, o que eu faço? A sugestão que eu daria é, se você só tem tempo para olhar uma coisa, olha o patrimônio líquido. Compara todo mês o patrimônio líquido de um balanço com o patrimônio líquido do balanço do mês seguinte, com o patrimônio líquido do balanço do mês seguinte, e com isso você vai conseguir ver a tendência de crescimento ou não da sua empresa para poder decidir se ela está indo bem ou se ela não está indo tão bem assim. É claro, antes de terminar, sinto a necessidade de dizer, não quer dizer que porque um mês ou dois meses a sua empresa foi mal, você vai parar as operações, não é nada disso. Você tem que ter uma figura, você tem que ter a capacidade de olhar um período longo de tempo, 24 meses, 12 meses no mínimo, enfim, olhar um período maior para você poder comparar o desempenho. Qualquer empresa vai ter um gráfico que cresce, 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 de vez em quando dá uma diminuída, depois retoma o crescimento. É assim que uma empresa saudável vai para frente. Use então o patrimônio líquido como instrumento de medição do bem-estar da sua empresa, tá bom? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.